i'm um e e e e e e e e BF, BF, BF agora BF, BF BF, BF Nossa, velho Eu to muito cego BF BF, BF Tem um 8x7 O eixo BR7 BF 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 Boa, cara Alguém atira a ponte aqui, velho Quem ta vazio aí Entrou, cara BF 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 Cuidado com seus olhos Eu quero ver um Abre no cara, mano É de barra, cara Vai igual um idiota Vou pular e tirar a mira, maninho BF 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 Oh, meu Deus BF Cuidado com seus olhos Os caras estão falando aqui que ano que vem Brunão está de volta no competitivo. Foi o jogo contra balanço. Muito fácil. Só piada aqui não, só piada aqui não. Moleque babaca. Passou não, mano. O cara rushou o MF, mano. O doente desse lookinho não olhou. Fora de pisar aí, filha da puta. Dá esgoto, cara. Granada de fumaça. Vai tá a porta aí, ô. Caralho, correu, velho. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya EXP. O banho vindo. Johnzinho, dia 1º de janeiro, Johnzinho, eu vou falar. Esse pai é bem isso aí, mano. Não acertei ninguém. Fogo no buraco. Menos 75 de um, cara. Eita, cara. Agora abre, cara. Agora abre, vai lá, vai. Abre a mina, cara. O cara acertou meu pé dali, velho. Quase meio, indo meio, falta azul. Ele me beijou para não matar ninguém. Você me beijou. Você me beijou. Você ficou esperando, cara. Abre a mina para não matar um momento, pô. Caralho, mané. Eu estou vivo, tá? Porra, mané. Deixa eu ganhar um round para nós, galerinha. Respira. Eu morri para o mapa. Não tem ninguém ali, não. É uma banha de vendedor. Tem coisa que você me travou. Eu fui bangado. Você me travou. Caralho, mané. Caralho, foi desarmado. Caralho, foi desarmado. Meu Deus do céu. Caralho, esse moleque vai continuar. Toma ganhando o pé um. Caralho, que bang é? Caralho, vai lá, Leon. Vai lá, vai lá, irmão. Vai, vai. Ai, tô tomando o cu, porra. Seleção do Pornhub mandou um real. Valeu, Pornhub. Recebemos a foto que você mandou para a nossa seleção de atores. Ai, meu Deus. Parabéns. Você foi aprovado. Não, meio, meio. Virando meio, caralho. 5 da caixa. 2, 2, meio. 44 do Rick. Mais um, mais um meio, mais um meio. Olha só. Olha só. Olha só. Lá na sua direita. Na escada do MF. Ai, tá olhando o MF aí. A escada, a escada. Vai pegar ele de costa. Ele não tá virando o fundo do ar. Tá aí no meio. Vai pegar ele de costa. Então ele tá com 20 de vida, professor. Vai pegar ele de costas, cara. Vai pegar ele de costa. Vai pegar o resto. Que cara. Se ir ruim, fica vendo aqui e voltando. Vem aí. Bom, banau! É só muito meado, velho, dei muito tiro nele. Bombe, força na B. O cara é bom Nossa, eu larguei aqui o meia 50 92 92 como? Você tirou 84 Mais um, cara Lá atrás Milhado na move Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor De sua compra, mais desconto Você irá receber com meu cupom Acesse a descrição É, pra ganhar do Ramon assim, velho Porra Ganada de fumaça Janela do A1 Oitenta e sete do MBK que não tinha, cara Oitenta e batou Não, oitenta e sete do Merek 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 Mas você também conseguiu dar um graça porcê, tá ligado? Tipo, continua Tipo assim Por mais que você assuma Que tá errado Você tá puto Porque você tá errado Tipo, cara Ele falou assim Pãozinho O cara tá de macro De bug de passe Pode tá na caixa Beleza Eu entrei varando a caixa O cara tava assim Bom rir pro cara Falei Ah, não tava Ele foi Não, mas o cara tá Não sei o que Eu falei Tá bom Round já foi, Vitinho Round já foi Não, meu, meu, meu Tipo, cara Eu não quero discutir, velho O cara é louco Aí você fala muito puto Como se fosse A fuma dele é cal Cuidado com a gangue Qual entrega no round, velho? O cara não foi um sustento Cara, o jogo não funciona Com o Merck não Velho, cara Mano, ele só atrapalha, cara Na moral, mano Não, você tacou a smoke Dentro do taco Você não tacou na porta Porque na porta Onde eu tava Dava pra enxergar Porra, acho que eu quero algo Se quiser pra fechar Eu miro, cara Ah, pulou Acho que é os dois Acho que é os dois Vai, vai Abra no mira agora Três caixas Ele tá procurando um cara Meio ar Eu não, tô Ah, meu, aqui Tá aí, não Aí na grade Não sei o outro Quadrado, quadrado Quadrado, pulando Igual a uma gazela Fogo no buraco Ah, tá com aquela Serta de corno Fogo no buraco E aí é o primeiro de janeiro Vou ensinar Esse cara tava A sala ruxada Ele vai e me encosta O que é isso, Juninho? Coisa da sua cabeça, pô Isso não Nada assala É Olha onde é que tem o Fogo no buraco No míssil Olha a fumaça É a conta do Ítalo É o leão que tá nela Fogo no buraco Fogo no buraco G Ric tax Fogo no buraco Tchau, tchau.